Oi, aqui é a Gi, bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal e bem-vindas à segunda parte desse vestido maravilhoso. No último vídeo, então, nós fizemos a modelagem desse vestido, que é um vestido com a saia toda preguiada. Então, se você não viu a modelagem, eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição pra você assistir, pra dar continuidade pra você que quer costurar esse modelo, tá? Eu vou te mostrar um jeito que eu garanto que você nunca viu de se fazer pregas. Muito simples e rápido de fazer, não precisa ficar quebrando a cabeça, calculando as pregas. Sério, você vai amar caso você nunca tenha visto essa forma. E também vamos fazer toda a parte do busto, que é forrado, entretelado, tudo certinho, bem caprichado. É aquele vestido simples por isso das aspas, porque o simples a gente sabe que não existe na costura, né? É um modelo simples, mas assim, bem feito, bem certinho. Se você seguir o passo a passo, você vai ter uma peça fina. E só pra te deixar com curiosidade, olha só o zíper invisível das costas. Olha só a perfeição desse zíper! Tudo isso e muito mais eu te ensino aqui no canal. Então, se você é nova por aqui e tá me vendo pela primeira vez, seja bem-vinda. Já aproveita pra se inscrever aqui no canal. Temos vídeos toda terça e sexta ao meio-dia. E me deixa um comentário aqui, me contando o que você achou, do que você gostaria mais de ver aqui no canal, o que você gostaria que eu trouxesse. Tá? Beijo e vamos lá costurar! Aqui, então, eu já estou com o meu molde, que eu te ensinei no último vídeo, link na descrição. E também já estou com as alturas, tanto frente quanto costas, cortadas, que foi o que eu te mostrei também no último vídeo. Eu vou começar cortando fora esse lado do tecido que tem a orelha, porque ela pode atrapalhar um pouco, pode ficar repuxando o tecido. E aí, vou começar marcando o tecido. Eu vou começar marcando dois centímetros, que eu vou deixar de sobra de costura. E logo depois, eu vou colocar a medida de uma prega. Aqui, a minha prega tem dez centímetros. Então, eu vou colocar esses dez centímetros a partir dos dois centímetros que eu deixei de sobra de costura, tá? Vou fazer isso na parte superior do tecido e na parte de baixo também. Feito essas duas medidas, eu vou acomodar a primeira parte do meu molde. Lembrando você que serão quatro partes desse molde para a parte da frente e quatro para a parte das costas, tá? Então, eu vou colocar o meu molde bem direitinho ali, vou colocar alfinetes na parte de cima e também na parte de baixo. E a partir dessa prega, que a minha prega tem dez centímetros, eu vou marcar com uma fita métrica vinte centímetros de espaço entre as pregas, tá? Então, independente do número da sua prega, você sempre vai colocar o dobro. Se sua prega, sei lá, tiver três centímetros, você vai colocar seis. Se sua prega tiver cinco centímetros, você vai colocar dez e assim por diante. Então, marquei os primeiros vinte centímetros, vou colocar a segunda parte do meu molde, vou alfinetar em cima e embaixo. E observe que eu sempre venho com giz e faço uma marcação do lado do molde, porque essas marcações vão ser importantes na hora que a gente começar a dobrar o tecido, tá? Você vai observar que vai sobrar um tanto de tecido, tá? Depois que você colocar a última prega. Olha só o que eu vou fazer. Então, depois que eu acomodei a minha última prega, a quarta prega, eu vou então marcar ali os centímetros da prega, igual a gente fez no começo. A minha prega tem dez, então eu vou marcar dez ali, dois centímetros de sobra de costura. Eu vou fazer isso em cima e embaixo, até passei uma linha aqui e aí vou cortar que esse restante ali do tecido a gente não vai usar, tá bom? Então, sempre vai sobrar um pouquinho de tecido, é normal. Aqui a parte da frente já está preparada e agora eu fiz um pontinho na marcação de vinte centímetros ao meio, tá? E coloquei um alfinete aqui de cor diferente pra vocês conseguirem observar. Eu vou fazer isso, então, na parte de cima e na parte de baixo. Então, com bastante calma, eu vou levar o final da minha prega até a metade dessa marcação. Olha só. Em cima e embaixo, bem direitinho. Coloca os alfinetes pra não sair do lugar. E agora, com a outra prega, eu vou trazer ela pra metade. Então, você vai fazer sempre assim. Você vai levar essa prega em direção a metade desses vinte centímetros que a gente deixou no meio de cada prega. Olha só. Eu acho que assistindo, vocês conseguem observar melhor o que eu tô querendo dizer. E eu vou fazer isso até o final. Finalizando as quatro pregas, elas vão ficar juntinhas, assim como a gente fez o molde no começo. E aí, olha, tem a parte do final que a gente também tem que fazer a prega, deixando só os dois centímetros de sobra de costura, tá? Agora, com bastante calma, eu vou tirar os alfinetes pra retirar o papel do molde. Olha só. E por isso que é importante a gente fazer as marcações com giz. Porque agora a gente consegue casar bem direitinho, ó, pra ficar tudo bem certinho. Então, eu vou deixar tudo sem o molde pra vir com linha e agulha de mão e passar um alinhavo, tá? Você pode até depois do alinhavo passar uma costurinha na cintura, na parte de cima, pra que as pregas não saiam do lugar. Eu também gosto de alinhavo passar uma costurinha na cintura, na parte de cima, pra que as pregas não saiam do lugar. Então, eu vou fazer a parte da barra, porque daí as pregas ficam bem certinhas. Eu posso ir no ferro e passar bem direitinho pra deixar as pregas mais marcadinhas, tá? Depois é só tirar essa linha que fica na barra. E agora, então, eu vou fazer a mesma coisa com o tecido que a gente separou pra parte das costas. Que tem a abertura onde a gente vai colocar o zíper no meio das costas, né? Então, eu vou colocar duas pregas pra cada lado e vou começar, então, pelo meio, tá? E eu vou fazer exatamente do mesmo jeito. Dois centímetros de sobra de costura. Coloca o valor de uma prega, pra daí sim começar a acomodar a primeira prega. Acomoda a primeira prega, deixa 20 centímetros, que é o dobro da medida da minha prega. E faço isso com as partes seguintes. Reparem que é exatamente a mesma coisa que a gente fez na frente, tá? Tanto pra finalizar também o tecido. Quando a gente colocar a última prega, deixa os 10 centímetros, que se refere a uma prega. Os 2 centímetros de sobra de costura. Se precisar, você corta o que sobrar de tecido. Depois é só ir juntando todas as pregas e depois alinhava pra deixar tudo bem certinho. No final, você vai ter duas peças assim. E agora a gente já pode costurar. Eu vou colocar a parte de cima, ó, direito sobre direito. Tem que respeitar essa sobrinha de costura, tá bom? Então, coloca os alfinetes nas extremidades primeiro, depois vem colocando todos os alfinetes pra passar na máquina. Eu passei uma costurinha reta e depois uma costura de overlock. E eu vou deixar essa peça separada pra gente montar o corpinho agora. Aqui eu tô, então, com a parte da frente do meu corpinho. Eu vou usar a entretela de malha pra dar uma leve estruturada. Então, eu cortei com o mesmo molde. Vou colocar tudo bem certinho, tá? Pra poder passar. Ela é termocolante, então vai dar uma leve estruturada. E eu faço assim com o ferro normal mesmo. E agora eu vou começar a montar, então, pelos recortes. Eu sempre gosto de colocar um alfinete em cima, embaixo e depois colocar os outros alfinetes, tá bom? Então, eu vou seguir alfinetando todas as partes. Vou colocar também o recorte do outro lado da parte da frente. E já vou também preparar os recortes da parte das costas. É interessante você deixar, assim, tudo bem direitinho na sua mesa pra você saber o que é costa e o que é frente. E aí, costura com bastante calma. Não precisa passar overlock, porque essa peça vai ser forrada. E agora eu vou mostrar uma coisa pra caso vocês pensem, nossa, mas a Gi nunca erra. Errei, sim. A gente erra por falta de experiência, por estar com a cabeça nas nuvens, ou também por excesso de confiança. E olha eu aqui, indo costurar as laterais, sendo que a gente não vai costurar as laterais. E não foi só costurar as laterais. Eu costurei as laterais, eu refilei as laterais. Eu fiz todos os piques, passei com o ferro pra ficar bem caprichado. E detalhe, eu fiz isso com a parte do tecido principal e com o forro também. E ainda não satisfeita, costurei os dois pelo decote pra juntar, costurei, virei, fiz os piques. E o que que me restou? Descosturar. Sério, eu quis mostrar isso pra vocês, porque como eu falei, a gente erra por falta de experiência, ou porque a gente tá com a cabeça nas nuvens, ou por excesso de confiança também. Mas tá tudo certo, vou aqui descosturar as laterais e tudo que eu costurei pra gente retomar. Bom, então aqui está, depois que a gente costurou, ó, separadamente, a gente vai unir apenas pelos ombros, tá? Então coloca direito sobre direito e costura os ombros. Aqui eu tô abrindo bem certinho as costuras e eu também fiz a mesma coisa com a parte do fogo, tá? A gente vai fazer duas peças iguais. E aí a gente vai costurar pela cava. Então aqui, ó, arrumei direitinho, direito com direito. Coloquei todos os alfinetes pra poder passar uma costurinha na máquina. E depois que a gente passou a costura, vem fazendo os piques nessa parte arredondada. E agora sim, a gente já pode passar uma costura também aqui na parte do decote, olha só. Então é só seguir o desenho, ó, das costas, indo pela frente. Faz os piques também, principalmente esse pique bem no centro aqui desse Vzinho. E agora a gente vai desvirar. Eu coloco a minha mão por dentro ali, ó, e vou puxar a parte das costas pelo ombro, porque ali tem um vãozinho, né? Desse jeito, vai ficar tudo embutido, as costuras todas escondidas pro lado de dentro, assim. Fica perfeito. Eu amo fazer esse acabamento. Eu faço isso com as duas partes. Pra que essa costura fique mais assentadinha, eu sempre faço isso, ó. Eu coloco a sobrinha de costura pro lado do forro e passo uma costurinha bem rente. É, você vai notar que você não vai conseguir passar em todos os lugares, porque, é, o ombro ficou bem apertadinho. Então, aqui eu passei nas cavas e na parte das costas. Na parte da frente não consegui passar, mas aí é só passar com o ferro bem certinho pra que fique bem assentadinho a costura e não fique vindo o tecido do forro pra parte da frente, tá? Então, vamos seguir agora pra parte da lateral. Então, a gente pega assim, ó, parte da lateral de cima com parte da lateral de cima. Olha só, junta os dois e junta os dois do forro, tá vendo? E aí sim, passamos uma costura dos dois lados. Agora, a gente já pode desvirar. A pecinha da frente já vai estar toda embotidinha, tudo fechadinho, só com abertura pra parte do zíper. Esse aqui é o meu tecido do forrinho da saia, eu cortei uma altura de tecido no cetim e eu vou passar duas costuras de franzir pra que ele fique da mesma largura dessa parte do corpinho, tá? Então, depois que eu passo as duas costuras com o ponto maior da minha máquina, eu vou franzindo assim até que fique da mesma largura do corpinho. Vou deixar essa partezinha separada e vou vir agora com a nossa parte com pregas pra gente juntar os dois tecidos. Posiciono os dois tecidos assim, eu vou pegar essa parte de cima e vou deitar em cima da saia pra ficar direito sobre direito e a gente vai alfinetar então os dois, mas sem pegar o lado do forro, tá? A gente só vai costurar agora lado principal com lado principal. Então, depois que eu distribuí os alfinetes bem direitinho, eu vou vir agora com a parte do forro pra colocar ele junto também. Eu escolhi usar a parte do cetim que não tem brilho pra ficar do lado de cima da peça, tá? Porque eu acho mais bonito, mas isso é gosto. Então, eu vou colocar ali pelo lado de trás da saia, tá vendo? Vai ficar então o tecido do corpinho com o tecido da saia de pregas direito sobre direito, tá vendo? Eles estão olhando um pro outro e depois o tecido ali do forro com o lado que você quer que seja o direito pra cima. Eu vou alfinetar tudo bem direitinho e vou passar uma costura simples com retrocesso na máquina. Nessa hora, eu já aproveitei pra tirar os alinhavos que eu fiz na barra, porque eu já tinha passado com o ferro também pra dar uma vincada nessas pregas. Olha só, a costurinha ficou dessa forma. Você pode, inclusive, nessa hora provar no seu corpo pra ver se tá do seu agrado. Observem que eu tentei ao máximo casar ali, ó, as costuras das pregas pra ficar bem certinho com o recorte. Agora, então, a gente vai pra parte do fechamento das costas. Com uma fita métrica, então, eu vou medir até onde o meu zíper vai. E eu vou colocar um alfinetezinho tanto no tecido principal quanto no tecido do forro também, porque a gente vai fechar ele separadamente. Então, eu virei o meu vestido agora pro lado do avesso, ó, e vou juntar do alfinete pra baixo. Então, casa bem direitinho ali, ó, as pontinhas, coloca os alfinetes e eu vou costurar do alfinete pra baixo com retrocesso. Costuro primeiro o tecido principal, depois faço a mesma coisa com o tecido do forro. E também vou passar overlock, tá? Pra fazer o acabamento nesse tecido. Já posso, inclusive, fazer a barra também, ó, do tecido do forro. Vai ficar dessa forma, só com a aberturinha que a gente estipulou pra ser o zíper. E uma coisa importante que eu deixei de falar, ó, que não pode costurar o forro até o final. Deixa a sobra de costura sem costurar, tá? Aqui eu tinha costurado, então eu desmanchei um pedacinho. E agora vou fazer a costura novamente só com o tecido principal, tá? Deixa esse forro separado dos dois lados pra depois a gente fazer o acabamento com ele. E aqui também eu já passei uma costura de alinhavo aonde vai ser pregado o zíper na sobra de costura pra ficar tudo alinhadinho, tá? E no próximo vídeo eu vou te mostrar como pregar um zíper invisível na roupa forrada e fazer todos os acabamentos internos. Beijo e até o próximo!